A defesa da semana é essa aqui do Big Dia, do Marreco. William lá de trás queima no gol, Big Dia de novo! William veio lá de trás e pensou, vai daqui mesmo. Mal sabia ele que no meio do caminho tinha uma pedra, uma rocha, uma montanha chamada Big Dia. Que defesaça, mostrou agilidade ali pra tirar essa bola que tinha endereço. O esforço foi tanto que o homem ficou ali, estirado no chão pra dar aquela respirada também, né? Mas vale lembrar que poucos segundos antes ele tinha feito outra defesa pra salvar o Marreco. Grande dia do Big Dia. Desculpa, não aguentei essa aqui. E apesar do Big Dia ter salvado o Marreco nesse lance, o Jack venceu a partida por 5x2 pelo Grupo B da LNF 2020. Legenda por Sônia Ruberti